E aí galera, Tubarão na área, tô falando pra vocês hoje mais uma vez, hoje eu de Hungry, trago o vídeo de hoje, tá top zero demais, porque hoje eu vou tá mostrando pra vocês todas as dicas que eu utilizei pra conseguir comprar. Quem viu meu vídeo de ontem vão ver que eu conquistei hoje quase um milhão de ouro pra comprar esse monstro. Se eu consigo, vocês também conseguem. A estratégia que eu utilizei, antes de começar aqui ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer agora, moleque. Presta muito bem atenção, vamos lá, ó, tá vendo aqui ó galera, ó, ouro aqui em cima, tá galera, ali tem um ourozinho ali, eu tô com 95, tá, mas ontem eu tava com 500, tá. Vamos botar um jogar aqui, ele custa um milhão e trezentos de ouro, tá, a estratégia que eu utilizei foi a seguinte, vocês tão vendo aqui ó, sobreviva por 55 minutos com uma 40 arraias dourada, beleza, arraia não, aqueles gado dourados. E tem um aqui com ponto de derrogação, tá, porque esse daqui vem de 3 em 3 horas e tem aqui o mapa aqui. A estratégia que eu utilizei é a seguinte, eu peguei do meu tempo do dia, eu falei, cara, eu preciso focar, então eu fazia o que? De 10 a 15 minutos de gameplay e eu via essa esparadinha todinha aqui, acho que são fáceis de eu pegar e fazer. Ó, essa sobreviva por 55 minutos, ela é acumulativa, entendeu, ela é acumulativa. Então, o que que eu fiz com ela? Eu tirei ela, você clica em próximo, você assiste o anúncio e a sua tarefa aqui muda, beleza. Ó, essa daqui de comer 40 animais gado dourado, cara, é muito demorado, porque não aparece gado dourado direto, entendeu? Então o que você tem que fazer? Clique em próximo, tá. E essa outra aqui, ó, você, ela é de 3 em 3 horas, você quer ver ela, ela é a que dá mais dinheiro pra você, o que você faz? Você fica assistindo os vídeos ali, você diminui 15 minutos até ela completar de novo. E aqui, galera, tá vendo aqui o mapa grátis ali no cantinho? Você pega ele, cara, pega ele que ele renova de 20 em 20 minutos, eu acho que é isso daí. Então ele te ajuda a você pegar as letras, entendeu, te ajuda a pegar os baúzinhos pra você poder completar a missão do dia. É muito importante. E você foca, galera, foca. Joga 10 minutinhos, 15 minutinhos, dá aquela descansada, dá aquela relaxada e depois de uma hora você pega e volta. Eu fiz isso. Eu vou sincero pra vocês, eu acho, galera, eu acho que eu fiz essa parada ontem mesmo, terminei a gravação. Eu fiz umas 10 vezes, ou mais ou menos, sei lá, mas eu sei que eu consegui meu objetivo. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. Troca as propagandas aqui, ó, troca as missões, pega as missões fáceis, vocês vão colocando o próximo, vai assistindo os anúncios e pega as missões fáceis. Que vocês vão conseguir comprar o dragão de vocês, galera. Olha isso aí, ó. Aqui, ó, galera, ó, eu tenho vários dragões aqui, tudo que eu comprei é assim, galera, tudo que eu comprei é assim, ó. Ó, dragãozinho aqui, ó, tá vendo? Spark, beleza? Aí, ó, vou passar pra vocês aqui, ó, Blaze, o Dante não tá completo, não tá 100%. Eu não peguei esse, eu não peguei esse daí, ó, eu não peguei esse, tá, galera, ó. Esse daqui eu fui pelas gemas que foi aparecer nas promoções, mas a estratégia é essa, galera. A estratégia é essa de vocês, para vocês conseguirem ele até outros dragões. Por que, galera? Por que outros dragões aí? Por que você deixando ele full, deixando um dragão full, desbloqueia o outro. Aí o outro você pega com ouro, tá, galera? Sem gastar geminha de vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos no miudinho aqui fazer mais uma gameplay da hora aqui. Porque a missão tá dada, a missão tá cumprida aí. E eu preciso de ouro pra comprar nova skin, galera. Eu quero comprar nova skin aí, beleza? É uma dica muito simples. Eu sei que tem muita gente que sabe, mas também tem muita gente que tá começando no jogo. Não tem essa malícia aqui, como eu acabei de mostrar pra vocês. Então, rapaziada, não colocam um comentário mal criado, não. Apesar que, cara, eu vou te falar, jogo de tubarão e jogo de dragão aqui, ninguém comenta mal, mano. É só alegria, cara. É só escrito mito. Mito de verdade, moleque. Vambora, galera. Pega aí, ó. Pega todo mundo aí. Beleza, show de bola. Vamos lá. Opa, opa, opa. Vamos enlocar, acho que a gente não foi naquela outra gameplay lá, tá, galera? A gente não foi. Não invadimos aqui, ó. Ih, eu esqueço que esses esqueletinhos aqui, ó. Já metemos o bafinho quente aqui, galera. Já metemos o bafinho quente aqui, ó. Boa. Isso, garoto. Isso aí, ó. Taca fogo em todo mundo. Taca fogo em todo mundo aqui, porque a gente, ó. Já subimos de nível. Já subimos de nível aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Porque aqui tem uma roda emoinha aqui, hein, galera? Tem uma roda emoinha aqui. Beleza. Opa, a gente tá indo contra, né? A gente vai contra, porque a gente aqui é bolado mesmo. O bichão é como? O bichão é carne de pescoço. Pega todo mundo aí, galera. Pega aí. Não dá, não, mano. Não dá, não. É, ó. A parada aqui é complicada, mano. A parada aqui é complicada, ó. Beleza. Show de bola. Desce aqui. Vamos no mergulho, no suavizão. Ó. Qualquer coisa você vê aqui no mapa aqui, moleque. Ó. Tô perdido aqui, hein, galera. Então a gente tem que subir, galera. Então a gente tem que subir aqui, ó. Beleza. Show. Sobe aí, garoto. Sobe aí. Boa. Isso aí, rapaz. Sobe. Sobe. Subiu. Subiu. Saímos do... Ô, ô. Ai. Quase colocaram aquela bomba ali. Aquela bomba ferra com a gente, cara. Porque ela destrói a nossa vida, galera. Ela destrói a nossa vida aqui, ó. Beleza. Show. Ela pega e destrói a nossa vida aí. Depois pra tu recuperar a vida é complicado demais, galera. É complicado demais. Beleza. Pegou o barquinho do puto ali. Tá pescando aqui, rapaz. Tá louco. Pescando no meio dos dragões. Ele é doido, né, galera? Ele é doido. Beleza. Vamos passar lá pro setor dos goblins, galera. Vamos passar pro setor dos goblins aí. Uh, moleque. Então se liga na estratégia, hein, galera. Como vocês conseguirem os dragãozinhos de vocês grátis, moleque. É só seguir essas estratégias do tubo aí que é certeza de sucesso. Vamos lá, galera. Vamos lá. Ih, moleque. Aí sim, garota. Aí sim, ó. Pega todo mundo aí, ó. Boa, boa. Opa, 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 opa. Eu gosto de pegar os goblins aí, né, cara? Os goblins aí. Putz, que aí são chatinhos, cara. Eles são feinhos. Vambora. Opa. Isso aí, moleque. Isso aí. Caraca, mas esse jogo é lindo demais, mano. Caraca. Ubisoft arrebenta, cara. Na moral, os hangry no geral tá top. Tinha que lançar um hangry dino, moleque. Ia ser muito da hora. Muito da hora o hangry dino. Porra. Falo pra vocês que eu gosto de tubarão, gosto de dragão, gosto de essas paradas todinha de dinossauro. Acho muito sensacional, galera. Muito sensacional mesmo. Quebra tudo aí, ó. Pega eles aí. Beleza. Ó, bafão quente aí. Vamos subir por aqui. Taca fogo em todo mundo aí, sem dó nem piedade. Porque a gente aqui é como? É, bafão quente, moleque. A gente aqui é bafão quente mesmo. Ih, já passei pro lado de cá. Já peguei esse robôzinho aqui. Esse robôzinho é chato, hein. Esse robôzinho é chato. Boa. Tem um bagulho aqui. Ih, ela aí. Ela fechou, né? Fechando, né? Seu puta. Armadilha. É a armadilha? Vambora, então. Pega aí, ó. Boa. Ih, opa. Bagulho tacando fogo na gente, hein. Será que que queima? Vamos ver. Vamos ficar aqui pra ver se queima a gente. Vamos ver. Ih, queima, malanda. Aí. Como é que queima um dragão? Explica isso. Como é que queima um dragão? Não tem explicação pra essa parada, né? Não tem explicação. Ah, moleque. Caraca, rapaz. Sai daqui, tuba. Pega esse dragão dourado aqui e mete o pé, papai. Vamos sair daqui, ó. Vamos sair daqui que o bagulho aqui tá insano. Tá intenso. Beleza. Show. Não dá. Vamos passar por aqui. Peguei o lixo todinho aqui dos mortos vivos, né, malanda? Que paradinha todinha aqui dos mortos vivos. Passei aqui no bagulho aqui. Aqui tinha uma parada diferente aqui, que era do... Cadê? Deixa eu ver aqui. Não tinha uma parada diferente aqui, galera? Que era do morcego. Uma área de morcego. Uma parada desse tipo. Acho que tinha, malanda. Opa, peguei a geminha pra ficar bonito. Boa, galera. Cadê? Tem que vir a febre, malanda. Tem que vir a febre. Quebra aí. Boa, boa. Ih, moleque. Essa bombinha aqui eu pego. Ah, ia tentar pegar, mas ele pegou e meteu o pé, né, galera? Pegou e meteu o pé aqui, ó. Tacando fogo em todo mundo, malanda. Aí, Tubarão não quer... Só quer fazer maldade, moleque. A gente só quer fazer maldade aqui, ó. Beleza. Show de bola. Sobe aí, ó. Passa pra cá. Ih, olha lá. A mãozona lá atrapalhando a gente, rapaz. Ferrando com o nosso obstáculo. Bora, moleque. Ih, opa. Que parada é aquela ali? Ah, é, seu puto. Toma. Vamos cair aqui, Tubarão. Vamos cair aqui. Acho que dá pra descer aqui, ó. Caraca, esmagou a gente, mano. Que isso, cara. Para de apelar. Para de apelar. Vamos ver aqui no mapa aqui. Como é que sai dessa parada aqui? Ih, rapaz. Tem que dar a volta? Como é que sai disso aqui, moleque? Vamos ver. Ih, eu tô no outro setor aqui, mané. Aí. Sinistro. Vamos subir aqui e passar pela água. É. Vamos passar pela água. Vamos subir aqui, mano. Vamos subir aqui. Porra. Bagulho chato aqui. Atrapalhando a gente. Tô quase morrendo aqui, ó. Ah. Morri, galera. Morri. Acabou as comidas todinhas aqui. Opa, opa. Estamos de volta, galera. Estamos de volta. Estamos de volta aqui, ó. Já tem um setorzinho aqui bolado. Mas deixa eu ver aqui que eu tô indo no caminho certo, cara. Não tô indo no caminho certo. Tem que voltar tudinho aqui. Subir. Pra mergulhar ali. Rapaz. Que doideira é essa, mano? O que eu entrei aqui, mano? O que eu entrei aqui? Vamos direto, mano. Vamos direto. Vamos direto aqui, ó. Beleza. Pega ele, ó. Explode esse puta aí, ó. Ficou atrapalhando a gente aqui. Tá maneiro. Vambora. Ah, sacanagem, né? Só pra dificultar, né, malandro? Só pra dificultar a gente. Beleza. Sobe aí, tuba. Sobe aí. Show. Pega todo mundo. Boa, garoto. Boa. Sobe aí. Ah, dá pra sair por aqui? Ó. Caraca, malandro. Não explode ele, não? Caraca, tá achando ele muito lento, cara. Na moral, tá achando ele muito lento, ó. Vambora. Pega tudo aí, tuba. Pega tudo aí, ó. Setou esse aqui, malandro. Opa, opa, opa. Vambora. Ih, moleque. Aí sim. Pega aqui, ó. Não deixa passar... Ah, não vou voltar ali, não. Não vou voltar ali, não. Beleza. Opa, bafo quente. Bafo quente. Boa, garoto. Boa. Queima todo mundo aqui por baixo aqui, malandro. Queima todo mundo aqui, ó. Que a gente aqui é como? Caraca, malandro. Aí. O bichinho aqui é insano, malandro. Aí. Ah, moleque. Olha isso. Quase que eu caí na bomba gigante ali, malandro. Quase que eu caí na bomba gigante ali, ó. Ô. Saí, malandro. Saí. Ah. Tá de bobeira, né? Caraca aí. É um labirinto ferrado, né, cara? É um labirinto ferrado aqui, ó. Beleza. Peguei destruir ele bonito, hein. Destruir ele bonito. Tô vendo. Tô achando que vai ter febre de ouro agora, hein, galera. Tô achando que vai ter febre de ouro agora. É bafo quente, né? Bafo quente. Não é bafo de ouro, né? Bafo quente. Queimei o dragãozão toda... Toda vida aqui, hein. Olha isso. Caraca, malandro. Que isso, hein? O bichinho é como? É nervosaço, moleque. O bicho é nervosaço. Olha isso. Caraca, ele tritura muito rápido, mano. Muito rápido mesmo. O que os outros têm dificuldade ali, ele tritura rápido. Então, beleza. Vamos por aqui, ó. Vamos passar por aqui. Vamos subir. Boa, garoto. Boa. Cara, mas bafo quente, malandro. Aí. Que isso, hein? O bichinho tá como? Carne de pescoço mesmo, hein. Vambora. Sobe aí, ó. Isso aí, parceiro. Isso aí, ó. Ih, mega febre, malandro. Aí. Mega... Mega bafo. Desce aí, tuba. Desce aí, ó. Taca fogo em todo mundo aí, ó. Ih, moleque. Que que é isso, parceiro? Crueldade legal, hein. Crueldade legal aí, ó. Show. Subimos aqui, ó. Caraca, malandro. Aí, sacanagem. Sacanagem mesmo, viu? Cheguei. Fiz um estrago ali. Aí, agora pegou ali na parada ali, ó. Beleza. Show de bola. Se eu morrer de novo aqui, eu vou encerrar o vídeo, galera. Se eu morrer de novo aqui, eu vou encerrar o vídeo aqui. Porque tá complicado, malandro. Morri, rapaziada. É. O vídeo é esse daí, galera. O vídeo é esse daí. É a dica que eu tenho pra dar pra vocês aí. Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui. Vamos ver que a gente conseguiu pegar aqui, tá, galera? De ouro, ó. Uma pontuação aí de 4 milhões aí. Show de bola. Pegamos 25k de ouro. Já estamos com 120. Isso é muito bom, tá, rapaziada? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Um abração. Fui. 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 Fui.